Fala meu parceiro Rubro Negro, felicidade total, segue o líder no Campeonato Brasileiro, porcaiada, não tem jeito. Fala rapaziana, vamos comentar aí várias notícias do Flamengo. É possível que o Gilberto, atacante do Bahia, jogue no Flamengo na próxima temporada? Você vai ficar sabendo aqui no canal Mengão Melhor. Vamos comentar sobre renovação de contrato de Everton Ribeiro, vamos comentar sobre Gabigol, polêmica na arbitragem, tá? Tem uma polêmica rolando aí, vou comentar aí com vocês, e vamos comentar sobre várias outras notícias do Mengão. Então meu camarada, amassa esse botão vermelho aqui embaixo, pode amassar, vem que vem que vem que vem, amassa esse botão vermelho, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho da notificação e amassa o botão do like. E ó, assiste o vídeo até o final, que é de suma importância que você assista o vídeo completo, pra você ficar por dentro de todas as notícias do Flamengo. Fechou um parceirinho? Então toca aqui. Tocou, meu camarada? Então vem comigo, rubro negro, vamos às notícias do Flamengo. E um abraço a você, meu amigo aí, que tá almoçando e me assistindo. Então vai um brinde pra você, tô aqui com o meu devido guaranazinho, ó. Brinda aqui, tchim, tchim, pronto. Sei que tem muita gente que assiste almoçando, né? Então resolvi fazer esse brinde à rapaziada que tá me assistindo aí, almoçando. Então, o Flamengo ontem venceu de virada, né? 3x1 o Flamengo pra cima do Jair, descobriu que o apelido do Bahia é Jair. Então, 3x1 o Flamengo em cima do Jair, né? E aumentando a vantagem pro vice-líder Palmeiras, né? As perpapigas que tão, de novo, tão 10 pontos e correr atrás aí, de novo, do prejuízo. Tão 10 pontos atrás do Flamengo. Vou comentar algumas curiosidades pra vocês aí. O Flamengo se representa hoje no CT Ninho Durubu, tá? É evidente que os titulares da partida de ontem não farão treinos pesados hoje. É mais um treininho regenerativo ali, na bicicleta, na academia. Os jogadores que não jogaram a partida, obviamente, é jogo duro. Vão treinar. Jorge Jesus vai cobrar. Corre, caralho! Corre, corre! Vai cobrar em cima ali nos treinamentos. João Gideus, na minha opinião, foi muito bem ontem, na beira do gramado. E eu avisei a vocês, nação. O cara vai substituir a altura, o técnico Jorge Jesus. Vocês podem ficar bem tranquilos quanto a isso. E ele mandou lá, né? Porque acabou o jogo, a nação rubro-negro começou a entoar. É, campeão. Pra você, você, quero que você seja sincero. Não vem com o negócio de politicamente correto aqui, porque aqui no canal não tem negócio de politicamente correto lá na televisão. Aqui a gente fala o que a gente realmente pensa. Pra você, torcedor rubro-negro, você considera, eu sei, matematicamente, Flamengo ainda não é o campeão brasileiro. Mas você considera o Flamengo campeão brasileiro de 2019? Deixa aí nos comentários. Bom, eu não vou dar minha opinião, vou dar num outro vídeo pra gerar uma curiosidade em vocês aí. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários. O Gabigol, por sinal, batendo recorde atrás de recorde. Dessa vez ele empatou com o nosso eterno ídolo, Galinho de Quintino. O Galinho de Quintino tem 21 gols em uma edição de Campeonato Brasileiro. É o maior artilheiro de uma edição de Campeonato Brasileiro. É o Zico com 21 gols marcados. E agora o Gabriel atingiu a marca aí de 21 gols marcados. Mais um gol, Gabriel, mais um gol. Feito o Gabriel se torna o maior artilheiro na história de um... Campeonato Brasileiro de ponto corrido, né? Agora, né? Não, de ponto corrido já é o Gabriel, né? Com 21 gols marcados. Da história do Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí, torcer pro Gabigol meter mais um gol pra superar todas as marcas aí. Quebrar recorde atrás de recorde. Ele também já ultrapassou o Hernani Brocador, né? O Hernani Brocador, pra quem não sabe, no ano de 2013, marcou 36 gols na temporada. O Gabriel já marcou 37 gols na temporada. Em apenas 51 jogos. Ainda tem jogo a pampa pra ele jogar. Seis jogos pelo Campeonato Brasileiro e a final da Copa Libertadores. E mais dois jogos do Mundial de Clubs, caso vença a equipe do River Plate. Então, vamos torcer pro Gabriel quebrar todas essas marcas aí. Já já vou falar sobre o Gilberto, então fica ligado até o final do vídeo. E agora eu vou passar uma curiosidade pra vocês aí. Vocês sabiam que o Flamengo já pode ser campeão brasileiro na próxima semana? É, rapaziada. Pois é. Que é um cálculo meio doido, mas vou explicar aqui pra vocês. Vamos lá. O Flamengo precisa vencer os vices da gama, 9h30 da noite, na quarta-feira. Vencer o Grêmio em Porto Alegre, né? Às 4h da tarde, no domingo. E torcer pro Palmeiras não vencer a equipe do Bahia, lá na Bahia, inclusive. Vai ser o jogo do Palmeiras e Bahia, lá na Arena Fontenova. Vamos torcer aí pra que isso aconteça já, pra gente partir pra Santiago, campeão brasileiro. Acho difícil isso acontecer, até porque pra esse confronto contra o Grêmio em Porto Alegre, o Flamengo deve enviar uma equipe alternativa, uma equipe reserva, pra descansar pra final da Copa Libertadores da América, evitar qualquer tipo de lesão, porque aí não vai ter prazo, não vai ter tempo, né? Do domingo até o sábado, né? Praticamente uma semana. Caso tenha alguma lesão de algum jogador, não vai ter tempo de recuperar esse jogador, né? Então, tudo indica que o Flamengo vai colocar uma equipe reserva nessa partida entre Flamengo e Grêmio, às 4h da tarde, no próximo domingo, lá em Porto Alegre. Outra coisa que eu queria comentar com vocês também, nação, é que o Flamengo pode ser duas vezes campeão dentro de 24 horas. Pois é, é outro cálculo doido aí, mas vou explicar aqui pra vocês. Pra que isso aconteça, o Flamengo precisa abrir, obrigatoriamente, 12 pontos de vantagem até o dia 23 de novembro. Ou seja, tem que ganhar do Vasco, no Maracanã, na quarta-feira, e ganhar do Grêmio, lá em Porto Alegre. Sendo assim, o Palmeiras tropeçando mais uma vez, o empate ali no Palmeiras, o Flamengo já vai abrir 12 pontos de vantagem na tabela do Campeonato Brasileiro. Daí, o Flamengo vai jogar no dia 23, em Lima, com o River Plate, podendo ser campeão a primeira vez. E aí, o Palmeiras tem um duelo contra o Grêmio, no dia 24. O Palmeiras tropeçando contra o Grêmio no dia 24, o Flamengo abrindo 12 pontos de vantagem, vai ser o campeão brasileiro. Ou seja, o Flamengo pode ganhar o título da Libertadores no dia 23, e ganhar o título do Brasileiro no dia 24. Porque aí, faltaram 4 rodadas, que o Palmeiras já vai ter jogado com o Bahia, daí vai faltar 5, mas já vai ter jogado contra o Grêmio, daí vão faltar 4 rodadas, 4 vezes 3, 12. Eles só vão alcançar 12 pontos. O Flamengo, tendo 12 pontos de vantagem, vai empatar o número de pontos. Só que o Flamengo tem muito mais vitórias que o Palmeiras. E o critério de desempate vai prevalecer. Então o Flamengo pode ser campeão no dia 23, contra o River Plate, e no dia 24, em caso de tropeço do Palmeiras diante da equipe do Grêmio. Vamos ver se você pensou, rapaz, campeão da Libertadores. Olha que tiração de onda. Campeão da Libertadores no dia 23, no sábado, e campeão no dia 24. Nossa, aí, meu irmão, aí. Aí, acabou, velho. É carnaval, aí carnaval, é carnaval o Brasil todo mesmo. O que aconteceu aí, ó. E a torcida do Flamengo já está planejando a Aerofly, hein. Vai ter a Aerofly para conduzir o time, para dar apoio ao time nesse embarque lá no Peru e Lima. Vou ver se eu faço a cobertura desse Aerofly. Vai ser até no dia 20, né, que eu estou vendo aqui o Aerofly. Meu embarque para o Peru é no dia 20 também. Então, já vou aproveitar isso aí e fazer uma cobertura legal para vocês desse Aerofly do Mengão. E é isso aí. Tem gente que critica. Ah, negócio de Aerofly, dá azar. Que dá azar, gente. Isso é apoio da torcida. Torcida não vai estar lá comemorando nada, não. Vai estar mandando apoio. Porque vai ter muito torcedor Brunel que não vai a Lima. Então, porra, o cara pensa assim. Já que eu não vou a Lima, eu não vou poder estar com o Flamengo lá. Eu vou até o aeroporto, dar o meu apoio para o time, mandar energias positivas para torcer para o time ir bem lá em Lima. Então, eu não vejo, sinceramente, nada de errado nisso. Bom, nação, agora vamos comentar e dar uma polêmica das bravas, né? No mínimo duvidosa, né? Fiquem bem antenados para vocês entenderem aí. Vamos comentar sobre o árbitro Igor Benevenuto. Para quem não sabe quem é o Igor, quem é o Benevenuto, coloca aí no Google Igor Benevenuto. Você já vai sacar quem é esse árbitro quando você vê a cara dele aí. O que que acontece? O Igor Benevenuto, a última partida que ele apitou como árbitro principal foi a 18 rodadas atrás. Aí você pensa, como assim 18 rodadas atrás? Nenhum árbitro no futebol brasileiro fica a 18 rodadas sem apitar uma partida, né? Aí que eu falo para vocês. Vocês sabem qual foi a última partida que o árbitro Igor Benevenuto apitou no Campeonato Brasileiro? A partida entre Palmeiras e Bahia. Há 18 rodadas atrás. Partida essa que supostamente o Palmeiras teria sido prejudicado pela arbitragem, né? Para quem não sabe, nessa partida entre Palmeiras e Bahia, lá no Alianz Porco, que foi 2x2, né? Foi empate. O Igor Benevenuto marcou dois pênaltis para a equipe do Bahia. Um com a intervenção do VAR. Não sei se foram os dois ou um com a intervenção do VAR. E ainda expulsou o Felipe Melo, né? Porque é normal, né? O Felipe Melo sempre sai expulso de dentro do campo de jogo. E após essa partida, o Igor simplesmente desapareceu. Ficou 18 rodadas já sem apitar o jogo. Aí eu falo aqui, eu sou chorão. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Complicado, né? Enfim. Não vou comentar mais sobre isso aí, não. Só sei que a renovação do Everton inteiro já está bem encaminhada. Tá, nação? A renovação do Everton inteiro está bem encaminhada. Em breve eu devo trazer mais novidades aqui para vocês sobre essa renovação de contrato do Everton Ribeiro. Estou apurando ainda algumas informações. Outra coisa bem chata que eu quero falar para vocês também é que provavelmente a TV Globo não vai transmitir essa partida da quarta-feira, tá? Entre Flamengo e Vasco, porque não estava prevista na grade de programação da TV Globo. Então, Ander, apurando algumas informações que a emissora aí também não deve transmitir esse jogo de quarta-feira. Infelizmente, até porque a quarta-feira só tem esse jogo. Flamengo e Vasco. Podia transmitir, né? Mas parece que não vai haver transmissão da TV Globo. A galera vai ter que ver aí pelo PFC, né? O Premier Futebol Clube ou então ir no estádio, né? Eu vou no estádio, a galera que não pode vai ter que assistir pelo PFC, Premier Futebol Clube. Agora eu vou comentar sobre o Gibagô, né? O tal do Gibagô, né? Mete o gol a roda aí também pelo Bahia. O atacante Gilberto, né? Que revelou em entrevista individual, após a saída do estádio, em entrevista pós-jogo, dizendo que tem o sonho e quer realizar esse sonho de jogar pelo Flamengo. O camarada já simplesmente falou, Marcos Braz, me contrata, meu velho! O cara praticamente falou isso, né, nação? O que eu sei, o Flamengo, no momento, não tem interesse nesse jogador. Eu vou dizer pra vocês, eu não vejo com maus olhos o Gilberto no Flamengo, não. Então, é claro, não como titular absoluto, mas o Gilberto é um bom jogador pra compor o elenco, ali pra você ter na reserva, colocar numa partida durante o jogo, né? Eventual, Gabigol vira e... Ah, peraí, mas não tá parando, né? Vira e mexe o Gabriel, fica suspenso nos jogos aí. Então eu acho o Gilberto um bom jogador ali pra compor o elenco. Não acho que seria... depende da grana que vai se investir também, né? Também não adianta... é tanto, tem que ver quanto que é. Mas eu não acho uma ideia, não. Sei que se o Flamengo chegar junto, o Gilberto, na hora, vem jogar no Flamengo. Essa é a informação que eu tenho. Você aceitaria o Gilberto no Flamengo, o Gilbagu no Flamengo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Bom, nação, essas foram as... tá chovendo, vocês tão ouvindo? Tá chovendo pra burra aqui, rapaz. Essas foram as informações do Flamengo. Tamo junto, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e amassa o like. Valeu, tamo junto, saudações, Rubro Negres.